E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra fazer um tutorial pra vocês de como encontrar as sombras no desenho, certo? Primeiramente eu vou fazer aquele esqueminha da bolinha, certo? Aqui em cima, num plano. Todo mundo já viu isso aqui, provavelmente, mas sempre que tiver que fazer alguma introdução de sombra e etc, isso aqui vai ser necessário. Vamos supor que a luz esteja vindo daqui, certo? Então o foco de luz vai atingir bem esse ponto aqui. Então aqui vai ser uma parte onde vai estar, podemos dizer assim, bem claro, até com reflexo de luz que você não vai estar pintando nada, certo? E como é uma esfera, nessa parte aqui, ela vai fazendo degradê, certo? Então aqui vamos começar pela parte escura. E fazendo tipo de um degradê. Até ir chegando numa parte bem clarinha. Certo? Então a parte mais clara sempre vai estar do lado da luz, né? Na direção da luz. E a parte mais escura sempre na direção oposta. Mas por que eu deixei essa bordinha branca aqui? Porque como tem um plano aqui, a luz ela vai bater aqui, nesse plano. E vai refletir na bolinha, certo? Só que como tem uma luz aqui ainda, a bolinha vai fazer uma sombra projetada. Que é o que? Que é a sombra da bolinha aqui. Certo? E essa sombra, quando encosta na bolinha, ela vai ser mais escura. E aos poucos ela vai ficando um pouquinho mais clara. Pouca coisa, certo? Não é como aqui que ela vai mudando bastante. Aqui já vai ser pouca coisa. Certo? É mais ou menos isso. O que vocês tem que saber, né? Caso algum de vocês aí não soubesse desse esquema de luz e sombra. Isso aqui é um esquema muito básico. Só que depois você aprende isso, você tem que aprender a aplicar, por exemplo, no rosto. Como eu vou dar uns exemplos aqui pra vocês. Certo? Como que é a sombra básica que você vê nos animes, nos mangás, etc? Tem o rosto, certo? Certo? Brancelha. Os olhos. Nariz e a boca. Certo? Tá aqui, né? Como que é a sombra básica que você vai ter? Você vai ter aqui nas orelhas a sombra. Um pouquinho aqui acima dessa cavidade dos olhos aqui, você vai ter uma sombra também. Abaixo no nariz você vai ter outra sombra. Debaixo do queixo também você vai ter outra sombra. Aqui também no rosto, geralmente, você vai ter uma sombra. Certo? Às vezes, quando o personagem tem um olho um pouco mais fundo aqui, vai ter uma sombra também. E aqui no pescoço. Certo? Isso aqui é a sombra que geralmente você vê em desenhos mais simples, que não se aprofundam muito na questão de luz e sombra. E desse desenho aqui, a luz vai estar batendo mais ou menos de frente do personagem e um pouquinho em cima, certo? Vai estar mais ou menos por aqui, essa parte de luz, ok? Só que vocês estão aqui para aprender, assim, começar a aprender mais do que isso, certo? Então, vamos partir agora para o que interessa. Vou precisar de um pescoço aqui também. Uma coisa muito, muito válida antes de você pintar um desenho, até fazer o grafite num desenho que vai ter uma sombra mais complexa do que isso aqui, é você pegar alguma foto de algum personagem de filme ou foto de algum artista que geralmente tem umas sombras legais, um jogo de luz e sombras bem legais, porque são fotos profissionais, né? Fotos de cartaz de filme, fotos de capa de revista, essas coisas assim. Como essa aqui do Harry Potter, que vai estar aqui do lado, certo? Eu vou colocá-la mais ou menos aqui, no cantinho, para vocês poderem estar vendo como que eu vou fazer esse esqueminha de luz e sombra aqui, neste rosto, que eu vou me basear nesta foto aqui do Harry Potter e transformar, entre aspas, isso aqui para um mangá, certo? Vocês podem ver que a luz está nesta direção aqui, né? Vamos fazer alguma coisa de luz aqui e aqui, por exemplo. Vamos estar mais ou menos deste lado, e ela está refletida porque provavelmente tem algum plano aqui do lado que faz a luz refletir, certo? Então a luz está mais ou menos aqui, vou fazer aqui um nariz bem simples, uma boca, um olho e uma sobrancelha, certo? Bem simplesinho, ok? Como a luz está vindo deste lado aqui, é uma luz que está, digamos, um pouco na frente dele, meio que nesta posição assim, certo? Como que eu vou passar esta sombra aqui, para um desenho de mangá? Primeiramente eu vou delimitar onde estão aparecendo as sombras aqui, certo? Aqui na testa deles é mais ou menos aqui, no nariz é um pouco para cá, certo? Aí desce uma linha aqui também, tem um pouquinho de sombra na boca, aqui nos lábios, tem a sombra aqui embaixo, aqui também, um pouco no queixo aqui. Esta parte aqui é uma parte de luz no meio da sombra. Aqui tem um pouquinho de sombra também, porque a luz não está batendo aqui. Nos olhos a sombra vai estar um pouco aqui, aqui é a bolinha do olho, então vou fazer a ilha. Nossa, que zoado! Bom, enfim, isto aqui não importa. No pescoço vai ter basicamente uma sombra em tudo aqui, mas aqui está bem mais forte. E aqui vai ter um pouco de reflexo, certo? Bom, as sombras são basicamente aqui. As sombras que você pode destacar mais no desenho de mangá, certo? Aqui também no nariz pode ser, mas se você não estiver fazendo o nariz assim, se você estiver fazendo o nariz só assim, por exemplo, a sombra vai estar aqui do lado, só aqui. Não vai ter nada de sombra na bolinha do nariz, por exemplo. Aqui é o nariz, certo? E aqui é a sombra dele. Aqui eu já tive uma base de como fazer todo o desenho de rosto que eu quiser com uma luz vindo mais ou menos daqui, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou só pintar aqui de acordo com a intensidade de luz e de sombra que eu quiser. Eu vou fazer igual, mais ou menos, o que tal da foto, que é uma sombra bem intensa numa luz bem intensa, dá um... Esqueci a palavra... Ah, esqueci a palavra. Enfim, é uma diferença bem alta, certo? Da intensidade da sombra para a intensidade da luz. Dá um contraste, exatamente isso aí. Dá um contraste muito bom. Certo? Então, sempre antes de você fazer uma sombra, você vai ter que procurar aonde fica a luz dela e se não há nenhum tipo de plano atrás dele, em cima dele, embaixo, do lado, que possa refletir a luz e deixar esses espacinhos em branco aqui. Que eu posso estar fazendo com a borracha agora. Certo? Então, não é nada muito complexo. Você só precisa pegar o jeito depois de treinar um pouco. Bom. Vocês viram aqui que ficou uma sombra legal. Certo? Uma sombra que eu gosto de fazer bastante. E sempre tem essa parte dessa luz aqui no meio da sombra. E não é difícil de fazer. Vocês podem estar pegando outros tipos de sombras, como eu vou dar esses exemplos aqui, e estar aplicando em outros personagens. Ou você fazer um personagem e ir mudando os tipos de sombra dele, certo? Aqui eu vou fazer outra demonstração. Então, você pode aplicar a sombra. Fazer... Fazer só por fazer, né? Dar nessas coisas aí. Horríveis. Certo? Bom. Como a sombra está vindo daqui, meio de frente e tal, eu vou fazer um outro tipo de sombra que vai estar um pouco de trás. Vindo de trás, assim. E um pouco de lado, certo? Mais ou menos aqui vai ser a luz. Então, essa parte aqui já vai estar um pouco mais para o meio. Essa parte do nariz já vai estar cobrindo praticamente tudo aqui. A boca também vai poder estar com a sombra. Aqui também vai ser um pouquinho mais para cá. Aqui você vai estar podendo fazer uma sombra aqui também. porque a luz não vai estar batendo nessa parte. Aqui é como se tivesse um morrinho, sabe? Então, a luz vai bater nessa parte daqui e não vai bater nessa parte de cá. Aqui na testa também. E aqui não vai ter essa parte de luz porque a luz vai estar atrás e não na frente. Então, a luz não vai conseguir atingir essa parte do rosto. Então, você também vai ter que fazer uma sombra, ok? Aqui eu vou só exemplificar um pouco. E aqui também vou fazer uma sombra bem intensa. Mais do que aqui. Certo? Aí vai pegar um pouco do olho, claro. Certo? E aqui como a luz está um pouco de trás, você também, mesmo que não tenha alguma coisa aqui para refletir a luz, você vai estar podendo fazer um reflexo aqui também. Porque a luz está um pouco para trás. Certo? Vão ser coisas que você vai mudar bem pouco, ok? E no último exemplo que eu vou fazer eu vou fazer um outro tipo de luz. bom, a luz meio de frente, meio de lado, a luz meio de trás, meio de lado. Agora eu vou fazer uma luz vamos ver de cima é isso aqui um pouco de baixo então. A luz está aqui, certo? E é umas coisas quando a luz muda muito assim de direção dos lados é mais fácil de você encontrar as sombras. Aqui já é um pouco mais difícil porque você tem que pensar sempre na direção da luz onde ela vai bater e onde ela não vai bater. Por exemplo, se ela está embaixo aqui no queixo ela vai bater já não vai ter nada. como é uma curva aqui já vai ter um pouco mais de sombra certo? Nos lábios pode ter ou não ou sombra depende do volume do lábio dos personagens também. No caso de mangá acho que não vai ter porque não tem muito essa de volume certo? Então eu vou deixar sem aqui. aqui vai ter também porque aqui é uma cavidade esse é um pouco mais intenso do que aqui aqui não vai ter porque essa parte de baixo do nariz vai bater a luz certo? Aqui vai ter sombra eu vou bater aqui às vezes não vai ter sombra às vezes vai depende do tamanho do nariz do personagem aqui na testa vai ter sombra porque essa parte da testa é um pouco mais para frente do que essa parte de cima essa parte também é para trás então ela vai ter sombra não vai pegar a luz certo? Então são algumas coisas que você vai estudando e vendo onde vai batendo a luz onde não vai batendo a luz para você poder aplicar nos seus desenhos posteriormente certo? Bom, então é isso você pode continuar treinando colocando as luzes em vários lugares com vários rostos desse aqui comparando com fotos vendo se você está acertando ou se você está errando comparando também com alguns prints de anime com algumas páginas de mangá que já tem uma retícula mais detalhada que tem uma sombra mais detalhada como por exemplo o mangá de Death Note mais alguns mangás com um traço mais próximo do realismo vocês podem estar tirando mas isso que esses são os mangás que geralmente tem essa luz de sombra um pouco mais destacada mais forte certo? você pode colocar vários tipos de luz também mais de um foco de luz na verdade nos personagens como uma luz vindo daqui mais outra luz vindo daqui e ver como você pode chegar no resultado que vai ter luz aqui vai ter luz aqui e aqui no meio você pode fazer uma sombra tire foto do seu próprio rosto para treinar em várias circunstâncias de luz como por exemplo na luz de uma lâmpada comum uma luz de uma lâmpada mais a luz de um refletor na luz do sol à noite com pouca luz em várias posições de rosto de frente de lado de três quartos olhando para baixo para cima tudo é treino é você estudar e você conseguir aplicar isso posteriormente num desenho errar e fazer de novo é sempre assim beleza? então espero que vocês tenham gostado desse vídeo não deixe de assistir esses dois vídeos aqui do lado que são dos meus últimos speedy drawings dá o seu like nesse vídeo aqui para ajudar na divulgação do canal se você ainda não é inscrito se inscreva compartilha esse vídeo adiciona os favoritos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau